Foi um domingo movimentado no PB Shopping, a maior circulação de público dos seis meses de história. Todos os espaços da praça de alimentação tomados. A gente tinha uma expectativa muito grande, é verdade, e o fato é que superou e muito. A gente não esperava tanta gente assim, estacionamento está lotado, todas as ruas em volta do shopping, fora do estacionamento estão lotadas, lotada de carro, lotada de pessoas, todo mundo alegre, se divertindo. Realmente foi além do que a gente imaginava. Essas imagens enviadas pela diretoria mostram o momento do show voltado para o público infantil, que na verdade levou toda a família para o shopping. O Mundo Bita, um espetáculo que combina a magia das canções, cores e muito aprendizado. A intenção é ensinar com as brincadeiras. O Papai Noel, que chegou neste domingo, vai permanecer aqui até o Natal para receber as crianças e toda a família. A gente acredita que o Natal é a data talvez mais importante para todos, para a família, porque o Natal tem tudo a ver com família, tem tudo a ver com felicidade, tudo a ver com alegria. E é isso mesmo que a gente quer no shopping. Isso tem tudo a ver com o shopping. Alegria, felicidade, família. Então a gente está muito feliz. O Natal é um momento especial com muitas atrações para quem quer comprar. Na Black Friday, que é uma semana de descontos, uma semana boa, que a gente preparou um programa bacana para fazer aqui com descontos em todas as lojas. Aí tem a Copa do Mundo, que nós vamos transmitir aí um mês de Copa. Nós temos telão todo preparado, toda a parte de infraestrutura. Enfim, temos o sorteio do automóvel no final do ano, no início de janeiro. Então, na verdade, sim, são uma série de eventos. Daqui até o final do ano não para o shopping. Tem bastante coisa. Para atender a todos, o horário vai ser ampliado. Adicionalmente, a gente vai começar agora nesse período, começar às 10 da manhã. Ou seja, a gente vai antecipar uma hora para que a gente tenha mais espaço no Natal. Assim como também acontece nos centros das cidades, é esticado um pouquinho o horário do Natal. A gente vai esticar o nosso horário também daqui até o final do ano.